Os moradores da rua onde aconteceu a operação em Goianápolis acordaram com o barulho dos tiros. Foi como se tivesse soltado um foguete, aí eu pensei até que era na rua de casa direto, mas aí não era. Aí meu esposo saiu e falou que a CPE estava aqui, aí o senhor saiu pra fora e o pessoal começou a vir mais viatura. A equipe da CPE de Anápolis teria sido recebida a tiros. No confronto com a polícia, um homem morreu e outro conseguiu fugir. O suspeito morto foi identificado apenas como Matheus e seria o dono do imóvel usado como ponto de drogas. Uma denúncia anônima levou os policiais até a casa. Mensagens de áudio por telefone foram recebidas. Nelas, os criminosos falavam sobre o armamento que tinham. Na casa foram apreendidos um fuzil 762 com as iniciais do comando vermelho, uma imitação de arma de fogo, um revólver, munições, rádios de comunicação, coletes à prova de bala e cinco explosivos, que precisaram ser retirados do local pelo esquadrão de bombas do BOPE. Um deles é capaz de destruir um caixa eletrônico, por exemplo, que é o fim ao qual o marginal atenta. Porém, ele tem uma certa volatilidade, bem perigoso, bem frágil, um acionamento muito fácil. Qualquer erro no transporte possivelmente levaria esses marginais também a optar pela explosão do artefato. Dentro da casa, além das armas e explosivos, foram encontrados mapas da cidade e fotos de agências bancárias e postos de atendimento. Para a polícia, os objetos dão indícios de que os criminosos planejavam roubar bancos na região. Eles estavam com colete à prova de bala, balaclavas, então supõe-se que era uma quadrilha já efetuando um planejamento para atuar na cidade. A investida dos criminosos foi evitada pela polícia, mas as investigações continuam. A sociedade tem que realmente contribuir com a polícia no sentido de municiá-la com informações. Um local que aparentemente a gente não coloca muita fé no sentido de ser um local de organização criminosa, acabou nós encontrando aqui, nós encontramos aqui um arsenal perigoso de armamento e explosivos e que culminou aí com esse desmantelamento de planejamento de operações criminosas na cidade de Goianápolis.